E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse as playlists e prepare-se para o Enem. Questão 180 da prova amarela do Enem de 2015, a última de 2015, hein? Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Veja, questão facílima para encerrarmos a série de 2015. Temos 6 senhas e queremos sortear um número de 1 a 20. Então vamos considerar 20 números. Qual é a probabilidade? 20 de 100. A alternativa C, de confiança no Enem. É isso, acabou. Te encontro na próxima série, hein? Resolvendo as questões de 2016. Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.